Música Zovem Resistência considera o governo da tal importância da Loura Consulta Popular. Zovem Resistência João Soque Rateten, comemoração da Loura Consulta Popular, 30 de agosto, da Loura Núria Sintoluné, 3 de botida para o povo Timor-Leste. O povo Timor-Leste sente sentido a comemoração da Loura Histórica Nacional e o governo RACIC a sua importância. Um dia que o público, para que o público acompanhe a Loura Consulta Popular. A Loura Sintoluné é muito triste, porque a Loura Sintoluné é importante, a Loura Histórica. Depois, a Loura Sintoluné, a Loura Sintoluné, a Loura Sintoluné, a Loura Sintoluné. Quando o público é o público, é muito triste e a Loura Sintoluné, a Loura Sintoluné, a Loura Sintoluné. tem que ter o conceito de dia para ativar isso. A espalha é a informação, não é? Ou, a mínima... A gente tem que... a carcomissão não tem que fazer isso em uma casa. A mínima é a espalha é a informação, é a informação, é a informação. Nós temos a jovem turística do Brasil, que tem a comemoração de todos os anos de ano, que tem a sua família, e a sua família, e a sua família, e a sua família. A comparação com a minha avaliação, eu tenho que ir a clima com a Cotop, quando eles estão fazendo a Cotop, no dia 20 da Cotop começa a estar... antes do dia 20, também no dia 20, eles estão fazendo o Valentim. Antes do dia 20, eles têm que mudar o cidadão, o empresário, o funcionário, os outros têm que... todos eles têm que mudar o nacionalismo, o patriotismo, todos eles têm que dar uma bandeira, porque eles têm que ir no Brasil, e a sua família, os outros têm que ir no Brasil, e aí, eles têm que dar uma bandeira. Agora, eles têm que ser uma companhia, e o tempo, eu não sei durante o time, é o obrigado. A semana antes, as bandeiras têm que dar essa Anna. têm que dar essa Anna. Para isso, nós temos que ir na minha avaliação, de maneira, nesse gesto do agradecimento, se eles têm o sentimento, e o parabéns para a sua sociedade. Comemoração Tine Idane, o Governo organiza atividade de Bot Sira, que é a Tine Hirek Bekoto, que é a prensa do histórico. O Governo organiza atividade de Kik Balung, que é a Feira Produto Local, Lóqueba Público, Zogo Bola Guling, e a Bayro Balung, e a Dili, atividade esportiva Sira, que é a Copa Senana, e a Taling, a Atividade de Animação Seraceluk, que anima a Comunidade, e a Ámbito Comemoração Loren Histórico Nacional, Consulta Popular, Badala Ruanul Resintolum. João Carlos Marito da Costa, GMN